A gente vai começar sobre o assunto da aula de hoje, que são mapas conceituais. Então, essa tarefa que eu passei para vocês, tem tudo a ver com o que a gente vai estudar agora, que são os mapas conceituais, porque de alguma maneira eu vou provar que eu acho que vocês fizeram o que eu acho que vocês fizeram, certo? Então vamos lá. Então a nossa tarefa era pegar esse How Wolf's Change River, que é o vídeo, e eu pedi para que você fizesse um registro das observações, das relações que você observa no vídeo. Não é isso? E eu estou supondo que vocês fizeram isso, tá? E aí eu pedi para responder quatro perguntas, não foi? Sobre essas relações, tá? Quais são as quatro perguntas? Vamos lá. Pergunta número 1. O que fez o número de camundongos crescer? E qual foi a resposta que vocês deram? Os lobos predavam os coiotes que predavam os camundongos. Então... Os lobos predavam os coiotes que predavam os camundongos. Então, se os lobos comem coiotes, diminuem coiotes, aumentam os camundongos. É isso? Sim. Tá. A segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta? O que foi que fez o número de os crescer? O que fez o número de os crescer? Eles iam atrás dos restos dos lobos. Eles iam atrás dos restos dos lobos. Isso é uma das coisas, né? Eu tinha apagado, mas você tem razão. Deixa eu botar aqui. E tinha outra coisa também que fez os ossos crescer. O maior número de frutas... O maior número de frutas que tinham nas árvores que se restauraram. É isso? E, tá, isso não é essa a segunda pergunta. A terceira pergunta é se o número de coiotes, foi isso? Cresceu ou diminuiu? Bom, ela é consequência da pergunta anterior, né? Diminuiu. Não é? Porque aumentou o número de lontas, os lobos predavam os coiotes. Aí os casos diminuíram. E o número... O que fez as lontras e as doninhas? O que fez as lontras e as doninhas? Crescerem foram os mesmos fatores? Não. Não? E o que foi o fator? O das lontras foi a presença dos castores e dos ninjas. E o das doninhas foi o aumento do número de coelhos e dos lobos. Exatamente. Exatamente. Então as lontras foi o número de... Os castores que criaram o nicho, né? Então o nicho que os castores criaram gerou condição para as lontras, etc. E no caso dos camundongos, certo? Não. No caso do corvo... Desculpa. Da... Quem foi das doninhas? Foram os coelhos e os camundongos. Não é isso? Tá. Então o que eu vou fazer agora... É que eu vou querer... Eu vou passar aí para ver como vocês registraram isso. Tá certo? Agora a gente vai analisar o que vocês fizeram. Tá certo? Então a gente vai analisar o que vocês desenharam. Tudo bem? E vamos nos perguntar o que aconteceu aqui. Então... Eu vou pegar esse primeiro aqui. Esse aqui de quem é? Meu. Prontão. Isso aqui parece uma espécie de mapa, não é isso? Que está ligando as coisas. É isso? As frutas geram, proporcionam... Tá vendo? Ela foi ligando as coisas. Tá certo? A minha máquina cortou um pedaço aqui em cima, né? Não, esse aí é a parte antiga mesmo. Ah, é a parte antiga. Aqui teve mais alguém que fez esse, né? Quem foi? Eu. Você. Então você também fez uma espécie de mapa, né? Você saiu interligando as coisas. Por que o mapa? É mais rápido de sintetizar as informações. E aí depois você conseguiu recuperar elas e discutir sobre elas, né? E o mapa também é bom para quando muitas informações são interligadas a uma espécie de teia. Exato. Quando elas são interligadas de uma forma meio complexa, vamos dizer assim, né? Isso aqui é um outro mapa, estão vendo? É o teu, né? Não, meu. Não, meu. Pode ligar, né? Pode ligar, né? Pode ligar, né? Ah, pode. Esse aqui, essa aqui, como é? Foi que tu que fez? Eu desisti no meio. Você desistiu no meio. Mas você foi tentando fazer de uma forma textual. Não é isso? Você foi fazendo mais, menos. Não deu muito certo. Quem mais? Essa aqui. Quem foi que fez esse? Ou você? E o que você achou do seu método, que foi baseado? Você fez uma mistura entre mapa... Ah, não. Você fez um mapa também, né? Você foi conectando, né? Esse aqui foi... Quem foi? E aí, o que você achou de ter escrito um texto? Ah, eu gostei. Gostou? Mas deu um trabalho medão. Você escreve rápido, hein, cara? Como é que você escreveu isso tudo? Você quase... Você quase fez a legenda do filme aqui. Mas para responder depois, dava. Mas eu acho que está mais trabalho. Esse aqui é o meu, ó. O meu ficou mais ou menos assim. Um mapa de coisas, certo? Bom. Por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Porque na hora que eu lancei o desafio, eu mais ou menos imaginava o que iria acontecer. Foi, digamos assim, proposital ter feito isso. Porque... Vamos tentar lembrar algumas coisas sobre teorias de aprendizagem que a gente aprendeu. Porque hoje a gente vai falar sobre uma teoria que é muito importante, que são os mapas conceituais. Então, vocês estão vendo que eu estou usando uma espécie de representação gráfica para relembrar coisas que a gente viu aqui na sala. Vocês se lembram que tinha um cara chamado Jean Piaget? A gente estudou ele aqui. E ele propôs um negócio chamado epistemologia genética. Lembram disso? Quem é que sabe me dizer o que era epistemologia genética? Que é a pessoa que nascia com certo conhecimento? E ela ia reaprendendo os seus conhecimentos. Crianças complicadas cientistas. E a humanidade reaprende o seu conhecimento da história da humanidade. Quando a criança começa a aprender, ela começa a aprender por desenhos que ele é para ele ter óbvio. Daí depois, finalmente, ele está lá. Ele tenta reconstruir. A teoria dele é que a gente, na nossa mente, refaz o caminho, ou reconstrói o caminho que a humanidade fez na construção do conhecimento. Mas, além disso, tinha um aspecto importante, que eu não sei se eu dei suficiente ênfase. Porque você lembra que eu falei que o Piaget, para o Piaget, as crianças constroem o conhecimento, o próprio conhecimento. Então, ele era diferente do behaviorismo. Porque o behaviorismo tinha a ideia de que você injetava conhecimento na mente das pessoas. E o Piaget, ele trazia a ideia de que as crianças são ativos construtores do conhecimento. Lembram disso? E eu não sei se vocês lembram que eu comecei a aula do Piaget com a história do escravo de Menon. E aquela discussão, lembra a história da Diagonal? E aquela discussão, se você já vem com o conhecimento pré-definido, ou se você é uma tábua rasa, não tem nada, e você aprende de fora. E eu não sei, essa teoria que foi proposta por Platão, ela se chama a teoria da recollection, que você conhecer, aprender é lembrar-se de algo que você já sabe. Então, eu trouxe essa teoria do Platão. Mas não é isso que o Piaget estava propondo. O Piaget ficou no meio do caminho, mais ou menos. Então, não sei se vocês lembram, mas ele explicava a aquisição do conhecimento através de esquemas. É como se na nossa mente a gente tivesse esquemas mentais, esquemas conceituais, e, através desses esquemas, existiam dois movimentos, que eu não sei se vocês lembram, que se chamam assimilação em acomodação. Então, vamos relembrar isso, porque isso vai ser importante para a aula de hoje. E isso é importante para o que vocês fizeram e para o que a gente vai trabalhar hoje. Tá certo? A ideia básica é que nós, mentalmente, organizamos, então isso é uma teoria, tá certo? O nosso conhecimento no que ele chama de um framework mental. Então, é mais ou menos o seguinte, na medida que você vai aprendendo as coisas na sala ou você vai fazendo as coisas, você vai montando na sua mente um framework, ligando, né? Framework em inglês, uma rede de associações ou de conhecimentos, tá certo? E quando você, quando você aprende, o processo de assimilação é que você vai ter uma nova experiência, uma coisa diferente, tá certo? E, esse novo conhecimento, ele impacta, ele chega nesse framework que você já tem, nessa rede que você tem na sua mente, tá certo? Então, o primeiro momento é que essa coisa nova, ela vai tentar se acomodar ou se acertar, não é? Nessa rede. Então, ela, se é uma coisa que eu estou aprendendo, é uma coisa que não estava na minha rede antes, tá? Então, se eu, porque se já tivesse, eu não estou aprendendo, tá certo? Então, surge uma coisa nova, uma coisa que eu não sabia, não é? Essa coisa chega e eu tenho lá um frame na minha mente e tem vários teóricos que discutem esse tipo de ideia, depois eu posso mostrar outros, inclusive na área de inteligência artificial, a ideia dos frames, né, do Marvin Mees, que é, eu já tinha na minha mente uma forma de pensar sobre aquilo. E aí, chegou um manovro, um novo conhecimento e esse novo conhecimento, ele, de alguma maneira, não está nessa rede ainda, mas ele vai ter que se encaixar nela. Você pensa, como isso se encaixa, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma experiência que eu já conheço várias doenças, né? Então, eu conheço formas de gripe, de vários tipos. aí, chega uma nova, uma coisa que eu não conhecia, certo? Aí, quando eu vejo, sei lá, uma pessoa conhecida, um amigo, um filho, um primo, que começa a ter algum comportamento estranho, por exemplo, começa a ter febre, tá certo? pode ser uma doença nova que eu nunca vi, mas o que vai acontecer? Febre, para mim, é um conhecimento que eu já tinha, agora, eu sei que febre é a indicação de que alguma coisa não está legal, tudo bem? Então, eu já tinha uma rede de conhecimentos, de associações, com o que eu tinha montado na minha mente, e na hora que chegou esse novo conhecimento, eu digo, bom, essa doença é nova, é um novo conhecimento, mas ela vai tentar se enquadrar nessa rede que eu já tinha. Então, aí entra o processo de acomodação. O que é o processo de acomodação? Os seus esquemas mentais, eles vão ser modificados para se adaptar a esse novo conhecimento que chega, de forma a acomodar ele. Então, de alguma maneira, essa nova doença que eu estou conhecendo agora, ela vai se interligar com o que eu já tenho para poder eu aprender aquele conhecimento. Bom, a gente vai ver essa teoria agora levada mais adiante. Por quê? porque surgiu, tem um psicólogo chamado David Ausubel. Alguém já ouviu falar do Ausubel? Então, o Ausubel, ele é um psicólogo americano e ele propõe o que ele chama de aprendizagem significativa. Qual a ideia dele? Bom, ele foi influenciado por esses esquemas conceituais de Piaget. Ele estudou esses esquemas e disse, Puxa, isso é legal e eu quero expandir essa teoria, eu quero trabalhar com ela e experimentar ela. Então, igual ao Jubel, ele trabalhou fortemente com essa teoria, então ele propôs a aprendizagem significativa. Vocês estão vendo que eu estou montando aqui um mapa, certo? Então, eu na verdade resolvi pegar algumas citações dele para vocês entenderem. E eu quero, essas citações, elas servem para vocês verem como o que ele está propondo se liga ao que o Piaget já tinha proposto. Ou seja, como a teoria nova se interliga com a teoria que o Piaget já tinha, está certo? Então, ele fala, o fator, essa é uma situação famosa dele, que eu peguei dessa publicação, mas isso quem fala é o Ausubel, o fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece. Então, note, o que você acha que ele está falando aí? Você acha que ele está voltando ao Platão? a ideia de que a gente já nasce sabendo as coisas? não, ele está falando uma coisa muito diferente. Diferente em que sentido? O aprendiz tem uma certa bagagem de conhecimento. Quando você vai ensinar alguma coisa nova, o que você ensina de novo, o mais importante é que já tem uma ligação com o que ele já conhecia. Então, a ponte que faz a ligação entre o novo conhecimento e o antigo seria a coisa mais importante para ele poder assimilar então ele tem que fazer o novo. Como é que é o nome mesmo? Carol. Carol. Muito bem, Carol. É exatamente isso. Então, o Alzovel, ele pega o que o Piaget trata lá, ele também pega um pouco o que o Platão tenta fazer e ele dá uma nova percepção da coisa. Enquanto que ele diz assim, olha, se é verdade que nós temos essas estruturas mentais para adquirir conhecimento, conhecimento, tá certo? E que, na verdade, eu vou construindo ela, ela não está rolando na minha mente na hora que eu nasci. Talvez tivesse na minha mente, e aí a gente vai discutir um pouco mais profetismo, alguma coisa já existia, você não nasce. Se já nascesse se houver no zero, 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 ia ser bem difícil no zero você adquirir alguma coisa. E esse é o maior desafio dos psicólogos modernos, é tentar entender mas você sabe o que exatamente na hora que você nasce, que você é amor, o olho, certo? Porque tem experimentos muito interessantes, eu não sei se vocês assistiram um filme, de um cara que recebeu um transplante de olhos e ele é cego de nascença. Já viu nesse filme, não? não. Então, esse cara ali recebe um transplante de olhos e isso foi baseado em fotos reais, isso aconteceu. E aí, o que que acontecia? Na hora que ele começou a olhar as coisas, ele não sabia o que ele estava vendo. Então, tem um psicólogo que está tratando ele, que está trabalhando com ele, que pega um objeto qualquer, por exemplo, um relógio. aí mostra para ele o que é isso. Olha, 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 não sei. Vai falar. Então, agora pega. Aí ele vai com a mão. é um relógio. É interessante. E ele passa muito tempo. Tanto que parece que ele até queria que tirasse os olhos dele. Porque no final ele não estava entendendo para que que ele ia usar aquilo. Ele não estava conseguindo fazer a associação daquilo que estava na frente dele. Ele não conseguia perceber. Ele não conseguia. E isso fez com que muita gente trabalhasse em teorias de... Mas então, assim, parece que a gente já nasce e já consegue reconhecer as coisas. Mas não é assim. É uma parte que você aprende. E os psicólogos modernos eles ficam estudando para mim. Mas você sabe o que quando você nasce? E exatamente você já sabe de o que você aprende? Mas o Raul Zubel, ele chama a atenção para uma vez que você começa a construir esses frameworks, uma vez que você começa a montar essa rede de conhecimento da sua mente, ela se torna muito importante para os novos conhecimentos que você vai obter. Então, de um certo modo, ele está dando uma forma teórica ao que a gente chama de base. Você já ouviu falar esse cara não tem base? Então, o cara chega na faculdade e precisa ter conhecimento de matemática. Aí fala, ele está sem base em matemática. O que é estar sem base em matemática? Essa rede está insuficientemente construída para poder acomodar de uma forma razoável aquelas coisas novas que o professor está matando lá. Porque você não não toma a rede suficientemente bem estabelecida. E na hora que o professor chega para uma coisa nova, não tem um lugar bem preparado para você acomodar isso. Então, olha só o que ele fala. Que a essência do processo de aprendizagem significativa é que as ideias expressas simbolicamente são relacionadas a informações previamente adquiridas pelo aluno através de uma relação arbitrária e substantiva não interna. Então, o que ele quer dizer aí? Então, ele começa a dar o valor a link, a ligação, é fazer a conexão. o valor então é o seguinte, quando você vai aprendendo coisas novas, como você relaciona o que você está aprendendo ao que você já tinha, ao conhecimento que você já tinha. Bom, isso é Ausubel. Tudo bem? Todo mundo entendeu Ausubel? Então, o que ele chama de aprender, então ele deu o nome de Cognitive Structure a essa estrutura que você tem na mente, e aí ele fala que a partir da Cognitive Structure a assimilação de nossos conceitos e proposições vão se estabelecer no que você já tem no seu fundo. Então, essa é a ideia dele de aprendizagem. Então, se vocês olharem e eu estou usando um mapa, inclusive porque com esse mapa a gente consegue mais ou menos comparar a percepção e as teorias. Se você olhar, você vai ver que de uma certa maneira essas estruturas cognitivas elas já são o que o Piaget estava chamando de esquemas. então é um refinamento do que o Piaget chama de esquemas. Aí surge um cara chamado Joseph Novak. Então, o Joseph Novak é um educador americano e ele propõe a ideia de mapas conceituais. Então, o que que são mapas conceituais? Ele relata nesse artigo que eu estou, nesse texto que eu estou referenciando ainda, ele fala o seguinte, bom, o Novak estava trabalhando com o Ausgel, certo? E nesse trabalho com o Ausgel, o que eles queriam é, a gente quer saber que estruturas a criança tinha na mente antes, tá certo? Tudo bem? E como essa nova coisa que eu acabei de apresentar modificou as estruturas mentais da criança. Tudo bem? Então, ela pensou assim, ah, vamos supor que eu vou ensinar uma coisa nova para a criança, que essa coisa nova as crianças não soubessem antes, tá? E eu quero provar que ela tinha uma estrutura na mente e que esse novo conhecimento modificou essa estrutura da mente da criança, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, essa era a ideia da experiência. A gente vai fazer a criança desenhar um mapa de como ela entende um certo assunto, tá? Então, vamos desenhar um mapa de como você entende um certo assunto, tudo bem? Então, a gente vai fazer um segundo exercício agora, daqui a pouco a gente vai voltar para os lobos, tá? Porque a gente vai falar sobre mapas conceituais. Mas, a gente vai fazer um segundo exercício agora, que é o seguinte, eu vou falar para vocês sobre um tópico, um tema, tá? que é esse aqui, o que é a gripe. Então, agora, o que você vai tentar? Isso é uma questão focal. O que é uma questão focal? A gente estabelece alguma coisa que a gente quer resolver, algum domínio de conhecimento, tá? E era isso que o o Azubel fazer. O Azubel não, você põe o nome, tá? E, é como se eu, agora, vamos fazer de conta que eu sou o novato e eu estou avaliando vocês, vocês são as criancinhas, tá certo? Então, agora, vocês vão desenhar no papel um mapa que tente responder o que é a gripe. Como é que vai ser esse mapa? Então, esse mapa, ele vai ser construído da seguinte maneira. Primeiro, vocês vão estabelecer conceitos que estão relacionados a gripe. Todo tipo de conceito que você quiser. Febre é um conceito? É. Tosse é um conceito? É. Vírus é um conceito? É. Então, você vai botando palavras. Tente isolar a palavra. Certo? Conceito. Pá, 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 pá. Aí, você vai estabelecer os conceitos. Tudo bem? Estabelecer os conceitos. Uma vez que você estabelecer os conceitos e que você tenha eles estabelecidos, vocês vão ligar esses conceitos. Então, vocês vão tentar fazer uma aresta, uma conexão entre conceitos. Essa conexão pode ter direção ou não. Pode não ser direcionada. Tanto faz. Certo? E você não botar alguma coisa escrita na conexão. Tá certo? Então, eu vou dar um exemplo. Gripe tem febre. Então, febre pode ser um conceito, pode ser um conceito e tem uma conexão. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, agora eu quero que vocês tentem mapear o máximo que vocês possam saber sobre gripe no papel. Tá certo? Eu quero que vocês façam isso. Coloquem os conceitos e façam as conexões. Tá? então, eu estou imaginando que vocês fizeram mapas aí. Não é isso? Tá? Então, o que que na verdade é isso? Então, o Novak, ele queria desenvolver uma forma de você representar de forma explícita. Tá gravando aqui? Tá. Representar de forma explícita o que que as crianças, ou seja lá quem for o aprendiz, vamos chamar aqui, o que que eles estão pensando? Tá certo? O que que uma criança, um negócio, o que que ele está pensando sobre um certo assunto? Certo? Por exemplo, ele queria saber, ele quer responder coisas do tipo como você entende a gripe? Ou como você vê a gripe? Então, pra isso, ele criou esse conceito, que é um conceito bem simples, chamado mapa conceitual. Então, os mapas, o que a gente chama de mapas conceituais, na verdade, o que vocês estão vendo aí é uma explicação sobre o assunto, mas isso que vocês estão vendo também é um mapa conceitual. tá? O mapa conceitual é uma estrutura bem simples, assim, ela não é muito complexa, e a ideia é dar uma liberdade pra quem está fazendo, pra ir construindo as ideias, tá certo? Então, a ideia básica é que no mapa conceitual você vai ter nós, como esses que você está vendo aqui, e esses nós, eles podem estar ligados a outros nós, através de arestas, que vão ter também lá uma certa, né, uma certa semântica, tá certo? Então, parece que é bobagem, mas o mapa conceitual, ele permite que a gente, é, de uma certa maneira, no processo de construir o mapa, você organiza mentalmente aquilo que você está pensando. vamos fazer esse exercício agora, tá certo? O que eu vou fazer é pegar o mapa conceitual de vocês, mas, o que eu, é, pra trabalhar com o mapa conceitual de vocês, eu vou ensinar pra vocês a usar um software, certo? Então, vocês vão prestar atenção agora, porque a gente vai falar sobre, é, o Cmap Tools, que é um software pra criar mapas conceituais, tá? Então, vamos fazer o seguinte, o CRIX, esse, o CRIX, o CRIX.